Mais humano, sabedor de que o Estado somente se fortalece se aliar à implantação de políticas públicas de desenvolvimento com políticas sociais que concretizem prestações positivas para os mais carentes, Lula sempre foi e é um defensor incondicional de ações concretas que visem a redução da pobreza, tendo estabelecido como presidente da República políticas de combate à fome e de erradicação da miséria. Em 8 de janeiro de 2004, sancionou a Lei nº 10.835, que institui a renda básica de cidadania em nosso país, num franco passo em direção à almejada igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. Em 9 de janeiro daquele mesmo ano, sancionou a Lei nº 10.856, de 2004, que instituiu o programa Bolsa e Família, que é um passo na direção da renda básica de cidadania. Passado o momento inicial de apreensão no qual cabem os sentimentos de solidariedade e a torcida positiva de rápido restabelecimento, avalio que se trata de mais uma oportunidade para que o presidente Lula exerce o seu exemplo de perseverança e coragem, que tem caracterizado sua existência como pessoa e como homem público. Tão bonito foi o gesto da torcida de seu time de coração, o Corinthians, em dia inspirado de vitória e de ascensão à liderança do Campeonato Brasileiro, de estender uma larga faixa com o seu rosto, em meio ao pacaembolotado domingo último, em que transmitiram toda a energia positiva ao líder maior. Força, Lula, todos nós estamos com você, alguém que soube pôr o coração acima da cabeça e, por isso, consideramos o precursor de um mundo muito mais justo com o Brasil se tornando um exemplo. Lula, volte logo com toda a saúde, por favor, e, sobretudo, com a sua voz tão característica e tão importante para levar os brasileiros a vibrarem com a luz de seu caminho.